Fala galera, tudo bom? Eu me chamo Rafael, esse aqui é o Rodriguinho. A ideia do vídeo de hoje é poder mostrar como nós fizemos pro nosso cachorro voltar a comer toda a ração. Ou seja, somente a ração. Por que isso? Porque eu sempre misturei as coisas na ração dele. Carne moída, batata doce, enfim, frango. Sempre tava colocando algumas coisas a mais pra ele tá comendo, né? E agora trabalhando muito, não tá tendo como fazer isso. Então o cachorro para de comer toda a ração. Ele não come mais a ração se não tiver os petiscos, né? Que aí a gente bota aquela coisinha a mais, né? Então a ideia do vídeo de hoje é tá mostrando como eu fiz pra ele voltar a comer somente a ração. Cara, o vídeo tá meio que perdido, assim, as fases. Porque é muito complicado. Eu já tinha gravado o vídeo todo, tá? Só que eu tive que formatar o celular. Perdi tudo. Perdi tudo não, perdi algumas partes dele. Então eu tô regravando algumas partes que tinham ficado perdidas. Mas o conteúdo do vídeo eu acho que vocês vão entender. Oi, galera de casa. Eu sou o Rodrigo, que é meu pai. A gente agora acabou de sair do supermercado. Viram? Olha aqui. E aí, a gente vai fazer um vídeo lá em casa de novo. É isso aí, galera. Saímos do supermercado agora, tá? Nós compramos o estrogonofe de frango. Por quê? Porque é mais fácil de trabalhar com ele. Porque aí dá pro cachorro. Isso. É mais fácil, tá? Acompanha o vídeo aí. Segue a dica que deu super certo aqui em casa. Então, galera, agora a gente vai pegar o frango, tá? E vai fazer ele na frigideira sem tempero nenhum, ó. Sem nada, tá? É só pegar e jogar na frigideira e fazer ele todo. Já faz ele pra semana inteira. Bota dentro de um pote de sorvete e já deixa pronto já, tá? Então, galera, o Rodrigo já fez uma arte aqui. Já derramou toda a ração. E é esparar o vídeo, limpar tudo e voltar ao vídeo. Vamos lá. O processo é simples, tá? Você vai pegar um pouco de frango e vai colocar embaixo. Nós escolhemos o frango porque pra gente é mais fácil. O frango, vai filho. Bota um pouquinho aí de frango. Colocando um pouco de frango, você mistura a ração. Fazendo uma camada de ração. Na segunda camadinha, você bota mais um pouquinho só de frango. E faz a terceira camadinha, ó. E aqui em cima, bota um pouco de frango também. Pronto. Você vai fazer isso durante uma semana inteira. Na segunda semana, você vai diminuir a quantidade de frango. Ou seja, você bota uns cinco franguinhos embaixo, tá? E uns dois ou três em cima. Eu tô falando que é frango picadinho. Uns dois ou três em cima. Na semana seguinte, você bota uns três pedacinhos embaixo e dois em cima. E vai diminuindo isso durante as semanas que vão passando. Aqui em casa, durou um processo de quase dois meses, tá? Um mês e meio a dois meses, tá? O que que acontece? É... O processo é demorado, tá? Nas últimas vezes, ele cheirava e não comia. Aí eu botava um franguinho só no meio da ração. E assim foi indo até ele comer toda a ração. Então, galera, depois de longas semanas, o resultado foi esse aí, ó. Então, pra que ele volte a comer a ração, é só ir fazendo isso. Você vai diminuindo aos poucos o que você bota, ó. Não tem mais petisco na ração, não tem carne, não tem frango, não tem mais nada, ó. E ele voltou a comer a ração toda. Eu tô nem levantando a cabeça aí. Não tem nada na ração, ó. Eu tô nem levantando a cabeça.